Olá, aqui é Regina Fuconhara e a gente está aqui no meu canal Regina Fuconhara e Sabores do Mato em uma pracinha, na verdade é a entrada de umas casas aqui, na parada inglesa e estou vendo muito dente de leão, as folhas estão lindas, aí no fundo tem até uma florzinha ali amarelinha, a semente que a gente assopra aí, voa, muito legal, vou mostrar de pertinho florzinha do dente de leão, amarelinha aqui, acho que dá para ver bem, as folhas estão muito grandes para quem gosta de consumir folhas amargas, dente de leão é bem amarga, então é muito bom para o fígado né, aí tem o pompomzinho aqui, nesse gramado aqui dá para ver que tem outros pompons né, está no ponto para soprar mas não tá, tá difícil aqui hein, mas ó, é muito perfeita né, dentro parece uma cápsula espacial aí e daí ela é uma folha depurativa né, do sangue, do fígado, tem muitas propriedades medicinais né e inclusive é anticancerígena também, para tratar câncer né, tomar chá da raiz, a raiz é bem profunda então ela é bem chata de pegar muda assim, é melhor pegar essa sementinha aqui e espalhar em casa né eu espalhei bastante mas nasceu bem pouquinhas mudinhas lá em casa, então as flores também são comestíveis pode fazer empanada e frito, tem até um tipo de licor eu acho que é cordial, acho que feito com flores de sabugueiro de dente de leão né, é que tem um cordial de flores de sabugueiro que eu já fiz, tem muito dente de leão aqui olha a quantidade, que maravilha né, e aqui no gramadinho, que a gente não dá nada tanto alimento né, e medicina também, então é isso, quem gostou do vídeo dá um like se inscrevam no meu canal, Regina Ficou Rara e Sabores do Mato e aí